Antes da violência, houve uma pergunta, o que que esse índio tá fazendo aqui? Esse índio, esse negro, essa negra, esse gay, essa lésbica e esse transexual, eles estudam na universidade. E vai, deputista, sim! Eu me sinto sempre muito agredida com a maneira que essa instituição trata os alunos indígenas. E eu vim pedir muito apoio de vocês para que a gente permaneça nesse espaço, para que a gente possa permanecer existindo com as nossas origens, com as nossas descendências. Eu tô muito nervosa porque isso é um ataque a toda a nossa existência, a toda a nossa vida. E eu queria agradecer por todas as pessoas terem vindo aqui hoje, prestar solidariedade aos estudantes indígenas. Rocha, muito obrigada por vocês se importarem com a nossa existência, que há muitos anos vem sendo apagada. Esse ato que ocorreu foi só mais uma violência que acontece com os povos indígenas, por justamente esse estudante não ter aceitado as palavras de ofensa que esses agressores falaram a ele. Porque quantas vezes eu vivenciei também palavras de preconceito, mas pelo obstáculo que é estar aqui dentro de uma universidade, onde existem só uma elite, onde existem só brancos que não entendem a gente, a gente acaba abaixando a cabeça. Mas hoje eu quero convidar todos, a todos os estudantes indígenas também, para a gente poder se mobilizar e dizer que é a hora de dizer basta a essa violência, basta a esse preconceito que a universidade tem dado a nós, enquanto povos indígenas dentro da universidade. Se cuida, se é um racista, a universidade vai ser toda discotista. Se cuida, se cuida, se cuida, se cuida, se é um racista, a universidade vai ser toda discotista. Se cuida, se cuida, se cuida, se cuida, se cuida. A universidade vai ser toda discotista. Aqui dentro do Castelinho, que é como a gente chama a Faculdade de Direito, teve suásticas que desenharam na parede essas suásticas. Teve também textos dizendo, frases racistas, dizendo que negros e gays não merecem estar dentro da universidade, que negros e gays devem morrer. Para além disso, desenharam suásticas também em cartazes dentro da faculdade que pediam a igualdade de gênero, igualdade para os LGBTs. Nós temos notícia de que na terça-feira, o estudante Eric, saindo do campus aqui da universidade, quando estava pegando a sua bicicleta, junto com outros estudantes pegando as suas bicicletas, ele foi o único abordado e era negro, foi expulso de dentro do campus, da universidade, com a suspeita de que estava roubando a própria bicicleta. E pior, não se acreditou na palavra dele quando ele falou que era estudante e só se acreditou na palavra dele quando uma estudante branca falou que ela era estudante da universidade. Então dizer que não tem racismo, dizer que não é seletiva, só lamento, não dá mais. Então nós estamos cobrando aqui porque a URGS tem responsabilidade para apurar de uma forma rápida, consistente, as provas estão colocadas, esses estudantes até agora não foram afastados, foram ouvidos, o NERLEI não foi ouvido, não se tem transparência no acompanhamento da sindicância, a comissão de sindicância não reflete a diversidade étnica da URGS, tem todos esses problemas para serem enfrentados. Esse clima, ele é de única e exclusiva responsabilidade da instituição. Ela não está isenta de responsabilidade sobre o que está acontecendo aqui. Ela sabe quem são esses estudantes, ainda não os afastou diante dessa agressão. O NERLEI ficou praticamente uma semana sem poder ir à aula, em função de experimentos, em função do constrangimento face à violência que sofreu. Enquanto isso, esses, os agressores, que demonstraram ter conhecimento de artes marciais, que estão sendo apoiados por um dono de uma academia de jiu-jitsu em Porto Alegre, ou seja, os corpos deles eram armas, e tudo isso está sendo encarado como um caso qualquer. Não é um caso qualquer. Não é um caso financeiro. E o que é justiça se não dá para comer? E o que é justiça?